Amém. 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 Diz que aqui, pelo menos tempo, nossos irmãos, foram atrasadasujá pessoa, pelo menos uma probleminha na internet, e com o mundo. A maior parte dos irmãos nos aispônia cada vez em que precisamos na internet. É por isso que começamos atrasados Por quanto a gente está tentando ajustar algumas coisas Mas Não conseguimos falar Nós estamos transmitindo aqui Vê a vez Não dá nem tempo de contar O que a gente está transmitindo aqui Pelo nosso mesmo Mas graças a Deus por todas as coisas Quero contar os bons amigos sobre eles No Evangelho de Mateus capítulo 4 Versos de número 25 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 Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho. Em uma grande multidão da Galileia, Becápolis, Jerusalém e Judeia, e de além do Jordão, seguia a Jesus. Vou repetir, em uma grande multidão da Galileia, Becápolis, Jerusalém e Judeia, e de além do Jordão, seguia a Jesus. Observe que, Mateus está registrando, é o canal de 1.2.0, baixo o pão, um dois minutos. E o botãozinho, esse é um pãozinho só. Mateus está dizendo que existe uma grande multidão à procura de Jesus, e observe que ele está dizendo que, ou ela, a uma grande multidão, Vinha de Nazaré, vinha de Necápolis, vinha de Jerusalém, Judéia, além do Jordão Todos para seguir a Jesus Aqui, Mateus está dizendo que judeus e gentios estavam vindo para ouvir a palavra de Deus Porém, neste grupo tão imenso, nós observamos que por três motivos eles buscavam a Jesus Com três motivações no coração eles buscavam Claro, cada um com uma ou mais de uma Fato é que nem todos buscavam Jesus para ouvir a sua palavra E que nem os certificados pela palavra Porque a palavra libertada, porque a palavra transformada Não era apenas por isso Quando observamos os reciclos anteriores, principalmente o reciclo de 1.23 Diz que a morte de Jesus percorria e ele estava ensinando, continuava ensinando Em toda a sinagoga Observe que a fama dele correu, reciclo de 2.24, pela Síria e por muitos lugares Por quê? Porque Jesus estava corando, Jesus estava libertando, Jesus estava transformando Jesus estava também transformando os pães e peixes, multiplicando-os Transformando em grande bandeira para que todos ali pudessem saciar Então, observando os reciclos anteriores Depois nós, depois de uma delicação dos irmãos, e vocês podem ler em casa, não é? Dos reciclos anteriores Para observar como o Mateus consegue distinguir de maneira extraordinária Eu confesso que eu não tinha observado nem hoje à tarde que, dando uma lida Foi que eu vim perceber esses detalhes que eu nunca havia percebido Mesmo tendo lido o Mateus Pelo menos, mais de vinte vezes ou trinta Primeira coisa Eu observo que ele fala de uma paralisia Você é bem, eu acho que vai ser 23, não é? É que nós em casa, vocês podem ler mais calma E recebendo mais, vamos dizer assim, por conta da tranquilidade do tempo Uma revelação até maior Primeira coisa, ele fala de uma paralisia A paralisia é a suprema debilidade do povo humano, não é? A paralisia é a suprema, o ápice da debilidade do povo humano Em segundo lugar, Mateus registra uma loucura A loucura, podemos afirmar, que é a maior doença psicossomática A maior doença da alma É a loucura, a insanidade É a maior de todas Em terceiro lugar, nós observamos que Jesus também curou pessoas que estavam onde se alimentou Possessas por demônios E quando falamos de possessão demoníaca Podemos dizer que ela é assim, a maior calamidade A maior desgraça que o homem pode ter na sua vida Que o homem pode passar em todas elas Essa é a pior A possessão demoníaca É muito maior do que a paralisia Muito embora a paralisia seja o ápice Do problema do povo humano Da debilidade humana Muito maior do que a loucura Da insanidade da alma A possessão demoníaca E aí Jesus, ele meta a todos A possessão demoníaca, a todos que eram levados Os enfermos fisicamente eram curados E também os enfermos emocionalmente eram curados Então observe quantas pessoas E vamos dizer assim, me permita Quais tipos delas estavam procurando Jesus Imagine que Jesus começou a curar E aí a fã percorreu E logo começaram a vir pessoas de muitos lugares A propósito havia muito doente Muitos doentes Muitos enfermos e muitos processos Tantos enfermos físicos quanto emocionalmente E as pessoas se mortam a Jesus Procuravam Jesus E aí o texto que nós vemos Diz que vinha uma grande multidão da Galileia E de Cápolis Que são dez províncias E essas dez províncias de Cápolis São províncias gentíricas Além da morada dos judeus Morada dos gentios De Cápolis, os gentios Então podemos afirmar que vinha tios e judeus Porque falam de Gápolis Fala de Jerusalém Fala da Galileia Então também ali é uma mistura Judeia e também do Jordão Todos eles para seguirem Jesus E aí começamos então Sobre três tipos de pessoas Que seguiam a Jesus Três tipos de seguidores E aí, dentre esses três Nós, claro, vamos nos identificar A pelo menos um deles Ou mais um Não tem como fugir Nós nos assemelharemos Ou nos mostraremos Mais forte para um lado Que para o outro Aí vamos ver Qual deles nós somos E uma grande multidão Seguiam a Jesus A Galileia E tinha entre Cápolis Jerusalém Judéia e também do Jordão Seguiam a Jesus A primeira Primeiro grupo de pessoas Que procuravam a Jesus Eram aqueles que procuravam Para aquilo que ele tinha para dar A multidão ia até Jesus Por conta daquilo que ele tinha para dar E que não queria se seguir a Jesus Quando alguém sabe que alguém ficou curado Logo não se foi para fazer as mesmas coisas Mas sejam curados também Quando o outro fala Que alguém ou não ficou curado A maioria das pessoas se tornam Para receber essa oração Apedida com as pessoas Saíram daqui para ir a São Paulo Em uma eterna liberdade Para receber uma oração Pensando que lá Ele seria curado Tudo isso Por conta da fama Que corre Principalmente a forma mediática Que consegue alcançar Um número maior de pessoas E aí as pessoas Então começam a buscar Jesus Mas não por aquilo que ele é Não por aquilo que ele representa Mas por aquilo que ele tem para dar E aí as pessoas Iam ao encontro de Jesus Buscando dele As maravilhas superam Os milagres João capítulo 6 Versículo 2 Jesus diz Você me procura Por causa dos milagres Que recebeu Vocês estão vindo A mim Por causa dos milagres E aí João diz Que é uma grande multidão Um grande número de pessoas Uma grande multidão João capítulo 6 Versículo 2 Seguia Jesus Por causa dos milagres Que vir ele operar E por conta que Terem visto Jesus operar Muitos milagres Eles claram Que ele também Receberam o milagre de Jesus E Jesus operar Muitos milagres Mas mais diversas Artes da vida Não é apenas A cura A libertação Não é apenas A libertação Mas também A ressurreição Que ele se lembra De João capítulo 11 Quando ele vai A Mata Que já estava morto Há quatro dias Simplesmente Digo simples Porque foi o que ele fez Algo extremamente simples Ele disse Mata Vem para fora Mata Saiu Todo embaixado Estava morto Há quatro dias E a crença Do dia Era que Até Três dias A alma Ainda ficava Com Ponta Dos dias E antes Com a Maria Que ele viesse Que ele viesse Certamente O nome do Senhor Não seria glorificado Por conta da crença Que em até três dias O morto poderia levantar De novo Porque a alma Ainda estava nele Por isso Jesus veio Exatamente No quarto dia Depois que Todas as possibilidades Humanas Já haviam cessado Inclusive A crença Que era realmente Simples crença Todo mundo sabe disso Morreu Sete Para fluir Não há mais Opções de ressurreição A menos que haja Intervenção Divina Então O primeiro número De pessoas Que vinham até Jesus Era por causa Dos milagres E a gente Como resiste a isso Eles vinham por causa Dos milagres Que Jesus Operava Capítulo 6 Versículo 2 No capítulo 6 Ainda Versículo 26 Jesus Diz para a multidão Vocês me seguem Por causa Dos pães Que comete E vos saciados Jesus está dizendo Para aquela grande multidão Vocês estão Procurando De mim Não é para ouvir Daquilo que eu tenho Não é para receber Uma palavra Divina Uma palavra celestial Vocês não estão Em procura de mim Por aquilo que eu sou Mas por aquilo Que eu tenho Para dar Vocês estão Querendo comer E saciar-vos Apenas isso Palavras do próprio Jesus Em Mateus Capítulo 15 Versículo 31 Mateus Registra que Uma grande multidão De infernos Viam a Jesus Para ser Curados Que você lembra Quando ouviram Falar da palavra de Paulo E pegaram Quando o Paulo De passando As pessoas Pegavam O netal De pau E levavam A todos Infernos E os infernos Eram curados Por que Eles iam Aferme De pau Por causa Da cura Lembre-se Que quando eles Caras sabendo Que Pedro Iria passar Por ali Pegavam Um monte De infernos E colocavam Alguém Para que Ao menos Quando Pedro Passasse Por ali A sombra Deu Aprezasse As pessoas E quando Isso Comeceou As pessoas Foram Curadas Pedro Curou Não Jesus Curou E por que As pessoas Foram Em busca Por causa Da cura Não foram Busca Buscar A palavra Que Pedro Estava É Pregando Dizendo Arrependendo O que eles Queriam Era ser Curados E eles Foram Mas Nós não Podemos Seguir Jesus Por causa Das curas Não podemos Seguir Jesus Por causa Dos milagres Não podemos Seguir Jesus Apenas Por aquilo Que Ele Tem Para nos Dar A Estar Tipo De Seguidor De Jesus Aquele Que só Procura Jesus Quando está Precisando De Alguma Coisa Aquele Que Quando Tudo Vai Bem Ele Esquece De Orar Esquece De Vida Igreja Deus Me Livre Só Quando A coisa Aperta Aí Corre Para a igreja Corre É dar Pastor Corre Para Jesus Corre Todo Esse É o tipo De segredo Jesus Só serve Enquanto Está Beneficiando Jesus Só é bom Enquanto Está Dando Pensamos E Benefícios Enquanto Jesus Estiver Fazendo Isso Está bom Demais Mas Jesus Sempre Fazendo Mas Ele Não Estesse Necessitando Mais Então Não vale Apenas Seguir Jesus Para Que Seguir Jesus Se Eu Tenho O que Eu Quero Esse É o tipo De segredo Aquele Que Só Quer As Bençãos Jesus Lembre-se Que Nós Realmente Fazemos As Campanhas E As Pessoas Vêm Para Clamar A Deus E Or Nossa Semana E Or Assim Quando Se Receber Não Vem Mais Vem Não E O que Eu Ele Tem Para Dar E Não Por Aqui O Que Ele É Somente Pelas Coisas Que Ele Tem Para Dar E Não Por O Segundo Tipo De Pessoa Onde Seitou Jesus De Crente São Aqueles Que Seguem Jesus Socialmente Sabe Como é É Aqueles Tipo Crente 007 E Sabe Que É Ele Vai Para Igreja Uma Vez Por Vez Quando Dá Sabe Socialmente Sabe Aquelas Pessoas Que Você Bebe Algo Não Bebe Socialmente Então Bebe Bebe Socialmente Quer dizer Que Bebe Se Você Fizer Como Pessoa Dessa É O Pessoa Bebe Socialmente Só Nos Fins De Semana Dessa Existem Também Os Crentes Socialmente Aqueles Que Nem parece Que a gente Lembra de João No 13 Quando Um Homem Que Era Mestre Da Lei Um Homem Que Era Conhecido Por Todos O Nome Dele E Conheiros Ele Ficou Sabendo Da Teoria De Jesus Da Pregação De Jesus Da Teodofia De Jesus Da Nova Mensagem De Jesus E Ele Conhecia Muito Bem O Antigo Testamento Ele Conhecia Muito Bem O Gan Zagrada Conhecia Muito Bem Torá Ele Conhecia Muito Bem Tudo Isso Porque Porque Ele Mestre Só Só Que Ele Ficou Entrigado Com Uma Nova Mensagem De Jesus Teodofia Até Porque Ele Dizia Que Era O Filho De Deus Então Nicodemus Pensou Eu Preciso Conhecer Esse Homem Quando Ele Será A Noite Final Da 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 Noite Ninguém Pudê Enxergar Direito Que Ele Está Procurando Jesus Confesso Os Irmãos De 1989 E 15 Março Quando Eu Tive O Evangelho Como Tinha Muita Rezinha Entre os Meninos A Galera Fazia Uma Rezinha Doida Eu Tinha Virado Menininha E Tava Coisa Toda Ele Ficava Pé 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 Braço Assim Era Aquele Falou De Que Que Tinha Os Tinha Casado Mas Contei Escondendo Amigo Depois Eu Converti De Verdade E Aí Diz Antônia Índia Que Ele Importante Estar Com Deus Mas Escondendo Daquilo Que Eu Havia Professado E Confessado A Jesus Como Senhor Existe Esse Digo De Segredor Que Ele Não É Chico Ele Não É Ele É Como Senador José De Maté Ele Seguia Jesus Mas De Longe Até Porque Ele É Senador Quando Jesus Morreu De Ele Ele Repedia Pilatos Para Tirar O De Jesus Colocar No Seguro Que Ele Mesmo De Comprado Mas Quase Ninguém Sabia Que Ele Era Seguidor De Jesus Porque Ele Era Alguém Da Autossossiedade E As Pessoas Não Podiam Vê Seguindo A Jesus Acredito Que Muita Gente Fica Está Em Uma Posição Social Elevada De Destaque Por Conta De Muitas Dias De Poder Existir De Volto E Por Muitas Dias De Medio Assim Como Pedro Seguiu Lembra Quando Jesus Foi Preso Que Pedro Vem Seguido De Longe Jesus De Cá Jesus Sendo Levado E Pedro Seguido De Longe Jesus Sendo Interrogado Lá Dentro Pedro Lá Ficou Observando Tudo Aconteceu E As Pessoas Diziam Para Ele Tu É De Porque Tu Diveres Como Ele Diz Jamais Nem Conheço E Ele Foi Para Outro Lugar Tu Falas Como Ele E Ele Diz Nem Conheço E Foi Para Deser Lá E Aí O Galo Doutor Não Conhece a História Pedro Negou Jesus Com medo Do Que As Pessoas Iam Falar De Com Que Sabe Muitas Pessoas Têm medo De Mostrar A Sua Fé Em Jesus Muitas Pessoas Têm medo De Declarar Sua Fé Em Jesus Tenha Fé Em Jesus Mas Responde Sabe Jesus Mas É Bem Disfaçado Para Que Ele Está Seguindo A Jesus Ele Respondido Dizendo Que Tem Medo De Seguir Jesus Tem Vergonha Do Que As Pessoas Vão Dizendo Até Porque A Sociologia Márcio Ela Diz Que A Solução Do Problema Está Exatamente Nos Estudos Sociológicos Porque Se Reunem No meio Da Comunidade Há muitos Problemas Então Márcio Ele Poderia Dar Solução Antes Se Dizia Que Era Freud Que Explicava Todas As Coisas E Tinha Solução Para Tudo Por Contra Dos Seus Estudos Do Homem Da Individual Mas Mas Nem Freud Nem Mas Nem Outro Ser Humano Qualquer Pode Restringir A nossa Fé Ainda Que Como Freud Diz Que Todos Os Cristãos São Preguiçosos É Pensar Por Isso Acreditam Em Deus E Nem Estar Né Nós Não Podemos Estar Nem Para Em Fró Seus Seguidores Estão Dizendo Nem Para Na Sué Ou Qualquer Mundo Da Sociologia Da Psicologia Da Psicanase E Absolutamente Tendê-los Nós Não Devemos Nada Absolutamente Tendê-los Até Porque Para Nas Suas Próprias Contas Somos Nós Por Que Tem Medo Das Pessoas Daquilo Que Nós Dizem Porque Tem Medo Das Pessoas Porque Vão Sombar A Nossa Fé Vamos Estar Falando Hoje Com Amado Estava Em casa E Falando Com Eles Que Enquanto Estava Vinhando Um Vídeo Ontem Hoje Estava Passando Um Programa Geralmente Eu Não Assisto Mais A Telefó Pelo Caso Liguei E Estava Passando Um Episódio Me Chamou Atenção Por Conta De Estar Resolando Expulsando O Demônio De Uma Pessoa E Começou A Zobar E Começou A Pede As Coisas A Pai Enquanto Rapaz Que Não Tinha Ele Falou Que Demônio Voltar De Do Rapaz O Rapaz Que É Demoniado De novo Como As Pessoas Vão Na Nossa Pé De Tras Vezes Por Conta De Vergonha Por Conta De Medo Do Que As Pessoas Vão Dizer Do Que A Sociedade Vai Dizer Para Já As Pessoas Seguem Jesus Assim Escondidamente Socialmente Não Tem Aquele Prazer E Aquela Coragem De Uma Vez Eu vi Uma Camisa Exatamente Assim É Carrega Jesus Não Tem Muito Fácil Mas Ter Pento Para Carreglar Jesus Não É Tão Paz Assim Ter Pento Para Pentar As Pessoas Dizer Eu faço O que Quiser Muitas Tem Todos Tem Esses 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 E O terceiro Grupo De Pessoas Exatamente Aqueles Que Seguem Jesus Por Aquilo Que Jesus É Independente Do Que Jesus Tem Para Dar Seguem Jesus Por Aquilo Que Jesus É E Aí Tem Tantas Pessoas Eu quero Revalar Somente João Quando Jesus Foi Preso Havia Uma profecia Tinha Se Cumprir Que Quando Pegarem O Pastor As Ovelhas Se Dispensariam Fala Do Dia Deus Quando Ele Se Apanhava Os Santos Ficlos Sendo Dispensos E Assim Aconteceu Todos Dispensaram Pedro De Lógico Por Teve Um Que Saiu E Retornou No Mesmo Instante Ele Tinha Que Sair Porque Tinha Que Sumprir A Profecia Que Todos Não A maioria Mas Todos Dispensariam Ele Saiu E Retornou O Nome De João João Aquele Que Regrinava A Cabeça No Peito De Jesus Conhecido Como Discípulo Amado Ele Esteve Com Jesus Em Especial Quando Jesus Estava Na Cruz Nenhum Dos discípulos Pelo menos Não Vem os Registros Na Bíblia De Nenhum Dos discípulos Senão As Marias Maria Mãe Jesus Maria Tinha Jesus Maria Mãe Da Mãe As Mesmas Que Foram Depois Do Sepulcro Para Levar O O Azeite Para Colocar Sobre Jesus Como As Três Estavam Morrendo E João Estava Morrendo A Prova Disso Jesus Olhou Para João E Disse Para João Eu Estou Mãe Jesus Estava Dizendo Para João Estou Morrendo Cuida Dela Para Mim Foi Isso Jesus Estava Dizendo Para João E Aí No Capítulo 6 Não Me Lembro Agora O Béss Mas Capítulo 10 Evangelho 9 Diz Que Ele Deixou Tudo Seguiu A Jesus Porque João Deixou Tudo E Seguiu A Jesus Capítulo 4 Mais 21 Capítulo 4 Capítulo 4 Mais 21 E João Deixou Tudo Seguiu A Jesus Porque João Seguiu A Jesus Não Era Por Aquilo Que Jesus Tinha Para Dar Era Por Aquilo Que Ele Era Por Isso Que Ele Pernecer Por Jesus Cristo Teve Com A Crucificação E Quando Jesus Foi A Ressuscitado O Primeiro Discípulo A Serviço Foi João João O Primeiro Discípulo A Ver Jesus Ressuscitado Está lá no capítulo 21 Versículo 7 Deu O Primeiro Por Que Ele Era Discípulo Amado Por Que Ele Estava Procura De Jesus Por Aquilo Que Jesus Era Ele Era Do Tipo De Segredor Que Gustavo Iria Receber As Bençãos E Os Benefícios De Jesus Ou Não O Mais Estar Com Jesus E Não Com Aquilo Que Jesus Tinha Para Dar O É Que Ele Tem Do 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 Jesus, nós teremos todas as bênçãos todos os dias Por isso ele é muito mais importante do que aquilo que ele tem para dar Jesus é muito mais importante do que a cura, do que a alimentação, do que a transformação Jesus é mais importante do que os pães que são multiplicados e dispensos também Jesus é muito mais importante do que a cura Lembre-se que quando ele estava crucificado, ao ser crucificado além de João Um das marias que havia estado em um grupo de pessoas, claro, também estava bem Tinha dois ladrões, um de cada lado Enquanto um dizia, se tu és Deus meu, filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também O outro perguntava, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino Porque o ladrão buscou Jesus, naquele instante em que todos zombavam dele e disseram Como é que é Deus? Deus está sendo crucificado Certamente, ninguém tinha motivo para acreditar em Jesus Como é que Deus está sendo crucificado, está apanhando esse reino e não faz nada Aquele ladrão acreditou nisso, ele estava procurando Jesus para aquilo que Jesus era E não por aquilo que Jesus tinha para dar, não obstante ter dito, lembra-te de mim quando entrares no teu reino Porque Jesus estava totalmente desacreditado quando estava sendo crucificado E Isaías profetizou isso Que nele, mal aqui está bem Que nele não havia confundura Nele não havia quem tivesse interesse O Deus sendo crucificado O Deus sendo zombado Apoiado Sendo maltratado Quem acreditaria que Deus o visse? Só que o abrador da cruz vai dizer Lembra-te de mim quando entrares no teu reino Ele estava procurando Jesus Por aquilo que Jesus era Obteve a salvação Porque Jesus disse para ele Hoje o medo estarás comigo No parás E a pergunta Que eu tenho para nós é Em qual desses três grupos nós nos encaramos? Eu pergunto para mim E você pergunta para você mesmo Em qual desses três grupos eu me enquadro? Naquele que só quer Jesus Porque Jesus dá tantas coisas Naquele que segue Jesus Escondido, sonhos e alunos Não tem nenhum compromisso De todo Jesus O dia que der, o dia que não der Acabou Jesus paguei para cá Quando a gente diz que Quer estar com Jesus A qualquer momento A qualquer momento A qualquer instância Na sua vida Porque ele Jesus É mais importante do que tudo Enquanto esses três grupos Você está inserido E eu pergunto para mim Enquanto esses três grupos Eu estou inserido Esta é uma breve tradição Da parte de Deus Para nós Minha convidada A levantar-se E vamos orar Ao Senhor Agradecer a Deus Por tudo E por tudo isso O ministério do povo É profissional E a minha frente Para nós Encerramos Enquanto adorando Ao nome do Senhor Lembrando que nós Que nas quartas feiras Nosso horário Está sendo às 19 E não Às 19 e 30 Como de costume Enquanto o toque De regoleiro Às 21 horas Então nós estamos Começando às 19 E terminando No máximo Está estourando Às 20 e 30 Então Terminamos Terminamos Mais cedo Terminamos Mais cedo Enquanto o toque De regoleiro Está tendo a sua versão Sempre às 19 horas Às quartas feiras E claro Pode Fazer O mesmo Processo Que estamos ali Obstante Deus A probabilidade De volarmos 30 pessoas Temos irmãos Trunais Muitos irmãos Que diziam Que estavam Saudáveis Parece que era Só de Fachada Porque agora Foi a primeira Igreja Não é? É uma saudade Eu nunca vi Uma coisa dessa Assim que a gente pega A mentira Saudade De Deus Eu não Sempre vai ter Ficar com a gente Prazer Porque você Vamos orar Pai Muito obrigado Por todas as coisas Muito obrigado Por tudo Nós te honramos E te bendizemos Temos a tua palavra Te honramos E te bendizemos Por cada um Que veio Por aqueles Que estão Nos assistindo Pelas redes sociais Que tu Continues Abençoando De todos De maneira Extraordinária E que o Senhor Possa Encontrar em nós Assim como João disse Lá Jesus Destrando a Fala de Jesus Para as mulheres E para a irmã Que o Senhor Possa encontrar em nós A verdadeira Adora a Deus Aqueles que te adoram Em espírito E em verdade E são esses Que o Pai Busca E que o Senhor Possa encontrar em nós Homens e mulheres Que estão dispostos A te buscar Por aquilo que tu és Por aquilo que tu representas Para nós E não por aquilo Que tu tens Para nos dar Nos perdonze Por quantas vezes Nós te procuramos Somente por aquilo Que tu tinhas Para nos dar Por quantas vezes Nós te buscamos Somente por aquilo Que tu tinhas Para nos dar E tem Mas Que venimos Perdar o exemplo E que o Senhor Possa encontrar em nós Homens e mulheres Verdadeiros De uma fé Verdadeira Que te busca De todo o coração Que te busca Com o interesse Que te quer E que isso seja Uma realidade Muito obrigado Muito obrigado por tudo Abençoa Amigo de todos Por toda uma semana Extraordinária Em tua presença Sobretudo direção Para tudo E que em tudo O teu nome Seja glorificado Muito obrigado por tudo Resoramos E te damos graça Nesta noite Em nome de Jesus Amém Oota Amém 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 Amém. 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 Amém.